E depois do adeus. E depois. Mas o mar. Não me tratas. Doar a voz. Em silêncio. Amor. Em tristeza. Enfim. Eu te sinto. Em flor. Eu te sou. A boi. Eu te lembro. Assim. Partir em um rio. Como o mar. E andar. E perder. Tu. E este amor. Eu te deixo olhar. Tu te deste amor. Eu nada te dei. Em teu corpo. Amor. Eu. 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 E não gostou